Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do CPRH. Esse é o impasse que está ocorrendo, que até o momento a prefeitura ainda não agiu com o ritmo que as famílias querem, até porque elas estão aproximadamente há nove anos morando debaixo de uma plástica. Eu acho que a gestão deveria, no mínimo, ter flexibilidade e ter agilidade em resolver essa situação. No dia, tem uns por aí, e tem muitos que estão lá fora. Nós estamos hoje aqui, o MLRT, o Movimento de Luta e Resistência pelo Teto, com 94 famílias da comunidade do Bongi, onde a gente está pleiteando a compra do outro terreno na Avenida Itapemirim. Lembrando que nós já fomos contemplados pelo programa Minha Casa e Minha Vida por 64 apartamentos, que vai ser construído ainda, já houve a chamada pública, já tem a empresa também que já ganhou. E aí, o protesto que nós estamos fazendo hoje, temos o objetivo de cobrar o secretário de Habitação, o Heraldo. Ele não compareceu numa reunião que estava marcada no dia 13, agora de maio, e ficou acordado de ele levar o orçamento de quanto custa o terreno dessa rua, dessa Avenida Itapemirim. E aí ele não compareceu, não mandou representante e achou que o nosso movimento ia ficar calado. Nós viemos aqui, fechamos as duas vias da Prefeitura do Recife, estamos aguardando o pronunciamento do secretário de Habitação para nos atender. Enquanto isso, nós vamos permanecer aqui, tranquilo, pacificamente, sem nenhum problema e organizado.